Filosofia Boa tarde, caros estudantes. Hoje nós começamos com a disciplina de filosofia. E a primeira aula que nós teremos sobre filosofia diz respeito a explicar um pouco sobre não apenas a filosofia, mas como os outros três tipos de pensamento. Algumas correntes filosóficas consideram que existem quatro tipos de pensamento que são formas de como o ser humano interage com a realidade. Ele interage com o mundo ao seu redor. Então, são quatro formas de pensamento que mediam a forma como o ser humano lida com a realidade em seu entorno. Então, só para citar, Esses quatro tipos de pensamento seriam o pensamento teológico, o científico, o senso comum e o filosófico. Nós falaremos um pouco sobre os quatro nessa aula de hoje, mas com foco principalmente na filosofia. Então, antes de mais nada, como nós iremos começar a falar sobre filosofia, é fundamental nós sabermos o que significa filosofia, o que é a filosofia, o que faz a filosofia, qual é a sua importância. Então, se nós pegarmos a raiz da palavra, filosofia é a junção de dois termos em grego, que seria, no caso, filos e sofos. Filos designa amor, afinidade, proximidade, Enquanto sofos designa sabedoria, que é da onde vem sofia, que significa sabedoria. Então, filosofia, pegando pela raiz grega da palavra, significa afinidade ou amizade com a sabedoria. Os filósofos, então, eles são pessoas, eles são indivíduos que têm um compromisso com a sabedoria. Agora, o que seria a sabedoria? Isso é outra questão, é uma questão bem mais longa. Mas, de qualquer forma, a filosofia tem como princípio compreender o mundo, compreender a realidade em suas diferentes escalas, a partir da razão. Não se pregando a conceitos míticos, religiosos, nem ao senso comum. Com relação à ciência, como nós iremos, a filosofia é a mãe de todas as ciências. Todas as ciências que existem atualmente se originaram da filosofia. No entanto, a filosofia não é equivalente à ciência. Na verdade, podemos até dizer que a filosofia nem mesmo é uma ciência. E nós iremos explicar por que isso pode ser afirmado. Então, acredita-se que esse termo, filosofia, ele teria surgido na Grécia, mais ou menos por volta do século V, VI a.C., para designar aqueles pensadores que buscavam explicar o mundo com base em princípios racionais, não recorrendo a mitologias, não recorrendo a preceitos religiosos. Então, a filosofia, a primeira coisa que nós devemos saber sobre ela é que ela contempla diversas áreas do conhecimento. São muitas áreas, mas nós podemos citar algumas das principais que serão mais recorrentes a partir de agora. Então, a primeira seria a lógica. Lógica vem de logos. Logos significa, no caso, discurso. Significa um discurso racional. Logos originou, inclusive, o sufixo logia, que é muito presente em várias ciências que nós conhecemos. Biologia, geologia, fisiologia, zoologia, entre tantos outros. Então, logos, a lógica, no caso, ela corresponde a operações intelectuais que determinam a verdade. E elas são várias operações intelectuais. Então, nós temos, por exemplo, a dedução, nós temos a indução, nós temos a tese, a hipótese. Cada uma busca explicar uma correlação lógica entre duas assertivas com base em princípios racionais. Então, por exemplo, a dedução, ela parte do geral para se chegar ao particular. A indução parte do particular para se chegar ao geral. A hipótese é uma possível tese. Tese seria um argumento, vamos dizer assim, até mesmo hoje em dia é usado no sentido de uma prova, podemos dizer dessa forma, dentro de um argumento. Já a hipótese seria uma teoria, um meio para se chegar à tese, um meio para se chegar ao argumento final. Além da lógica, nós temos também a ontologia, que é o estudo das propriedades gerais do ser. Então, a ontologia, ela busca compreender o que é o ser, quais são suas qualidades, como ele se apresenta. Então, vai ser muito utilizada principalmente no existencialismo, posteriormente, embora não somente nessa questão da ontologia, do estudo do ser. Nós teremos também a gnosiologia, de gnose, que significa conhecimento, é o estudo do conhecimento, é uma área da filosofia, que tem como foco compreender o conhecimento, as origens do conhecimento, de onde ele vem, quais são os meios pelo qual o sujeito obtém conhecimento, ele já tem ideias inatas, ele já nasce com algumas ideias, ele adquire pela experiência, ele, a partir da sua mente, consegue abstrair a experiência. Então, a gnosiologia, ela diz respeito a compreender o conhecimento de uma forma geral. Nós temos também a axiologia, que vai ser muito importante a partir da chamada filosofia clássica, com Sócrates, Platão e Aristóteles, e vai predominar bastante a filosofia em vários aspectos, pois a axiologia diz respeito ao estudo dos valores humanos. Então, é a área da filosofia que se dedica à ética, à política, à religião, à estética, à moral. Inclusive, até é importante ressaltar nesse sentido, que na filosofia, embora cada filósofo defina ética e moral de uma forma diferente, a ética e a moral são coisas diferentes. A grosso modo, sem entrar em grandes discussões, os dois termos têm, na origem da palavra, o sentido de costume, o sentido de hábito. Moral, no caso, viria do latim, morale, enquanto a ética viria de etos, que é do grego. Só que existe uma diferença entre as duas, já que a moral, muitas vezes, é cultural, ela é social, ela não é relativa, podemos dizer dessa forma. Já a ética diz respeito a como o indivíduo interpreta e põe em prática a moral. Então, enquanto a moral serve para todos, ela é geral, a ética é mais centrada na subjetividade. É quando o indivíduo interpreta a moral para realizar uma determinada ação. Nós temos também a epistemologia, que é o estudo dos métodos e conclusões de diferentes ramos da ciência. A epistemologia é também conhecida, muitas vezes, como filosofia da ciência. Ela busca compreender como funciona o método científico, como um conhecimento científico é divulgado, como ele é aceito, entre outros aspectos. A metafísica, metafísica, ela é o estudo das essências. Ela é o estudo do que está por trás da aparência. A metafísica, ela diz respeito às abstrações que nós fazemos da realidade. Enquanto a física, por exemplo, diz respeito à matéria, diz respeito a compreender a matéria, a interação da matéria, suas propriedades, suas qualidades gerais, a metafísica, ela busca compreender o que está por trás dessa matéria, uma abstração da matéria. Ela busca principalmente as essências, a essência por trás das aparências. É o objeto de estudo da metafísica. E também a antropologia, que embora hoje seja uma ciência autônoma, uma ciência própria, a antropologia também é muito importante na filosofia em seus vários aspectos. Ao tentar compreender o ser humano em seus aspectos biológicos, fisiológicos, como também sociais, culturais, e psíquicos. A filosofia também é voltada para compreender o ser humano em diversos aspectos, em suas diversas potencialidades. Então, o pensamento filosófico, ele tem como base pensar o ser humano e o mundo que habita a partir dessas e de outras áreas. No entanto, a filosofia não se baseia necessariamente em métodos conclusivos, mas em especulações baseadas na razão e na observação da realidade. Então, nesse sentido, nós já temos uma diferença entre filosofia e ciências, que é o que nós iremos aprofundar em breve. Enquanto a ciência tem como intuito chegar a verdades, a partir da experimentação, da observação, a partir de métodos rigorosos de análise, a ciência busca chegar a uma verdade total, uma verdade inquestionável. Embora, hoje em dia, a própria ciência já não haja mais dessa forma, já que a própria ciência reconhece que ela está em constante transformação, ou seja, algo que é dado como verdade atualmente, daqui a algumas décadas ou séculos, pode não ser considerado verdade, pois nós estamos também limitados pelo nosso tempo, pela tecnologia do nosso tempo, pelo pensamento do nosso tempo. Mas, a grosso modo, o pensamento científico teria essa intenção de buscar verdades, enquanto a filosofia é mais especulativa. Acredita-se mesmo que a grande diferença entre a filosofia e a ciência é que a ciência busca respostas, a filosofia cria perguntas. Claro que as duas disciplinas estão intimamente ligadas, como também nós veremos. Então, só falando, retomando, aproveitando essa brecha para falar dos quatro tipos de pensamento, nós temos, então, o pensamento científico, que é experimental, metodológico e visa buscar uma conclusão a partir da prática. Então, o pensamento científico é pragmático, ele busca uma solução prática para as coisas, uma solução palpável, uma solução material, e sempre a partir da observação, da experimentação, tendo como em vista a busca da verdade. Nós temos o pensamento religioso, que é guiado pela fé e pelas crenças, e busca uma explicação para o mundo, a partir de critérios que se vinculam ao sistema de crenças comum à certa sociedade. Então, enquanto a filosofia consiste no questionamento e na especulação, o pensamento científico busca a experimentação para se chegar à verdade, o pensamento religioso se baseia na fé, ele se baseia na crença, mas também num conjunto de crenças que é partilhado por uma determinada sociedade. Inclusive, diferentemente da ciência, a crença não necessita ser comprovada. Então, a fé, o pensamento religioso, ele é totalmente pautado numa crença que não necessita de comprovação, é apenas a fé. Inclusive, até mesmo hoje em dia, a gente vê muitas iniciativas de tentar compreender cientificamente vários atos e passagens de fé. De certa forma, isso é um pouco contraditório, pois a ciência e a religião são duas formas de pensamento diferentes, são duas formas de se relacionar com o mundo de forma diferente. Nós temos também o pensamento mítico, que junto com o religioso forma um pensamento teológico, que diz respeito às narrativas que buscam explicar a origem ou os motivos de algo existir. Então, o pensamento mítico é mais pautado na intuição, mais pautado nos sentidos primários. Então, o pensamento mítico e o religioso estão fortemente vinculados, pois um dá base para o outro, e vice-versa. Os mitos, na verdade, fornecem narrativas das quais é formado um sistema de crenças que se origina a religião. E o pensamento popular e o senso comum, que é o quarto tipo de pensamento, só lembrando, então, o primeiro seria o filosófico, o segundo, o científico, o terceiro, o teológico, que pode ser dividido em religioso ou mítico. E o quarto, que é o pensamento popular ou o senso comum, é baseado em noções comummente aceitas e é adquirido a partir da vivência e do cotidiano. Então, o pensamento do senso comum, ele advém, muitas vezes, de tradições, ele advém, muitas vezes, da vivência concreta, assim como ele advém também da experiência sensorial. Então, o senso comum, ele não necessariamente é científico, ele não necessariamente é filosófico, muito pelo contrário, a filosofia, ela busca sempre romper com o senso comum. No entanto, o senso comum, ele é uma forma de relação que nós temos com a nossa realidade a partir da nossa experiência, mesmo que não tenha nenhum embasamento científico, mesmo que não tenha nenhum embasamento racional. Então, ao falar disso, nós podemos, então, diferenciar brevemente essas categorias. Primeiro, como eu havia falado, o pensamento teológico, ele costuma se dividir em religioso e mítico. Mas qual que é a diferença entre mito e religião? Qual que é a diferença da mitologia e da religião? Na verdade, existe uma diferença muito grande e muita gente confunde, né? Por exemplo, muita gente afirma que mitologias são religiões que não existem mais. E não está totalmente incorreto, mas essa não é uma resposta precisa, né? Pois, se for ver bem, a religião hinduísta, ela tem uma mitologia, uma mitologia bastante vasta, como nós oportunamente veremos. Mas ele também tem uma religião, é a religião hinduísta, né? Não é só uma mitologia hinduísta, é uma religião também hinduísta. Qual que é a diferença entre essas duas coisas? Bem, a religião, ela é um sistema organizado de crenças comum a uma sociedade, que é guiado pela fé, compartilhada e justifica aspectos éticos e morais de uma sociedade. Então, religião, nós podemos entender, a grosso modo, como um sistema de crenças coletivo. Então, um sistema de crenças que é partilhado por uma sociedade e que tem impacto, inclusive, nas questões éticas, nas questões morais, entre outras questões. Em alguns casos, até na legislação, até na política, varia muito de sociedade para sociedade. Então, religião seria isso, um sistema de crenças compartilhado. E o mito, qual que seria a definição de mito? O mito, na verdade, vem de mitos, do grego, que significa narrar. E é exatamente isso que o mito é. Narrativas, histórias que buscam explicar a criação ou explicar por que o mundo é desse jeito, até mesmo justificar o poder de reis ou a rivalidade entre vários grupos. Os mitos têm várias funcionalidades. No entanto, o mito em si é uma narrativa. E é uma narrativa que dá base para a religião. Então, o mito, ele não é religião. Eles são narrativas das quais você pode constituir um sistema de crenças que é a religião. Porque, por exemplo, nós falamos mitologia grega, mas não falamos religião grega. Porque a religião grega antiga, ela é praticamente inexistente. Salvo alguns casos muito raros e muito imprecisos, a religião grega não é mais cultuada atualmente. E, por conta disso, a única coisa que sobrou da religião grega são as narrativas, são os mitos, que até hoje são muito importantes para as artes, para a literatura, até mesmo para a cultura popular. Nós vemos muito a mitologia grega. A mesma coisa egípcia. A religião egípcia antiga, ela não é mais cultuada. O sistema de crenças do Egito Antigo não existe mais. Mas as narrativas ficaram. Então, essa que seria a mitologia egípcia. Da mesma forma, nós podemos chamar a religião indiana tanto de mitologia hindu como religião hinduísta, pois nós temos as narrativas, a mitologia hindu, como também nós temos uma série de sistemas de crenças que são baseados nessas narrativas. A mesma coisa com o shintoísmo, no Japão, a religião chinesa. Ela consiste de narrativas, consiste de mitos, mas, ao mesmo tempo, ela ainda possui um sistema de crenças compartilhado. Então, essa que seria a diferença principal entre religião e mito. Mito são histórias, são narrativas. E a religião são crenças baseadas nessas narrativas. As religiões, elas possuem seus mitos, que são explicações intuitivas para o universo, mas não se limitam a eles, pois necessitam de uma organização, regras aceitas socialmente, e, muitas vezes, até mesmo uma liderança religiosa, que serve de guia para que as pessoas cheguem à verdade religiosa. Então, o mito em si, ele é apenas história, ele é apenas a narrativa. A religião, ela é a interpretação desses mitos e a aplicação dessa interpretação em sociedade, para a constituição de uma sociedade. Nós temos diversos mitos e religiões pelo mundo inteiro. Então, em diferentes regiões do continente, nós temos mitos muito diferentes, embora alguns sejam bastante comuns. Então, por exemplo, mitos de sereias são presentes desde a Grécia Antiga, até mesmo na África, na América do Sul, entre os Inuites, na América do Norte, nós temos histórias de sereias. Dragões também são seres presentes em várias mitologias, serpentes marítimas também, gigantes. Apesar de ter alguns aspectos em comum, cada cultura tem os seus mitos, cada cultura tem suas próprias narrativas para explicar o universo. E, muitas vezes, essas narrativas se desenvolvem em religiões, em sistemas organizados de crença. Até, inclusive, muito se fala sobre a origem da religião, quando ela teria surgido. É muito difícil prever, mas muito se crê que, desde a pré-história, já existiam cultos religiosos. desde o final do paleolítico, podemos dizer assim, nós já temos a presença de certos cultos religiosos, o que pode envolver também narrativas míticas orais que se perderam com a extinção dessas sociedades. Até mesmo existe uma teoria que fala que havia uma religião antiga que deu origem a todas as outras, assim como também um idioma antigo que originou todos os outros, mas não é comprovado cientificamente. E qual a relação então da filosofia com o mito, com a mitologia, que é o estudo dos mitos? A filosofia surgiu justamente como uma forma de confrontar ou mesmo complementar o pensamento mítico. No caso ocidental, a filosofia teria surgido nas cidades gregas por volta do século sétimo antes de Cristo com Tales de Mileto. No entanto, como nós iremos antes disso no Oriente, na Mesopotâmia, na China, na Pérsia, nós já tínhamos formas de especulações racionais da realidade que nós poderíamos considerar como pensamento filosófico. Mas isso é uma história que nós entraremos depois. Então, nessa época em que a filosofia ocidental, a filosofia grega surge, os gregos acreditavam em várias divindades que possuíam um papel específico regendo o universo. De certa forma, os primeiros filósofos não eram totalmente ateus. Alguns até fossem, mas eles não eram de fato ateus. Mas, para eles, a explicação mitológica, a explicação religiosa não era suficiente. Em grande parte também porque a região da Jônia, no mundo grego antigo, era uma região bastante comercial, então recebia viajantes de vários lugares. E aí, esses viajantes compartilhavam também suas histórias, suas narrativas mitológicas. Foi se percebendo, então, que o mito não poderia ser uma explicação total da realidade porque ele não é universal, já que cada sociedade tem seus próprios mitos. Então, esses filósofos buscaram complementar uma explicação da realidade a partir da razão. Seria assim que teria surgido a filosofia. desde as primeiras perguntas como a composição do universo, que foi a primeira escola filosófica, a escola jônica tinha essa preocupação, até questões humanas como ética, política, saber, conhecimento passaram a ser objeto de estudo da filosofia. Então, a filosofia e o mito buscam explicar a realidade, mas por pressupostos distintos. A filosofia é a partir da especulação e do questionamento racional, enquanto os mitos já são mais intuitivos e pautados na tradição. Além do mais, a filosofia necessita sempre de uma explicação lógica e coerente e não admite contradições, diferentemente dos mitos em que nós temos várias versões da mesma história. Então, os mitos não só admitem ambiguidade, como também eles se adaptam a novas realidades. Os mitos são fluidos, são dinâmicos, principalmente em sociedades orais, em sociedades ágrafas, os mitos são bastante fluidos. Conta-se uma história de um antropólogo que teria ido para a América do Norte no começo do século XX e lá ele encontrou uma sociedade indígena que tinha como base toda a religião, toda a mitologia tinha como base a crença de que a Terra estava no centro do universo. No caso, o antropólogo teria revelado ao Xamã dessa tribo que a Terra não está no centro do universo e ela orbita ao redor do Sol. Com isso, o Xamã parou para pensar por um tempo, ele se retirou e depois retornou afirmando talvez você esteja certo, pois se a Terra não se movesse não haveria vento. Então, nesse sentido percebemos, com essa anedota nós percebemos que os mitos são fluidos, eles permitem várias versões, eles permitem várias explicações e estão constantemente se adaptando a novas realidades. Já a filosofia, ela sempre busca uma explicação não contraditória, uma explicação racional e uma explicação com base nas relações lógicas. Já com a religião, a filosofia, ela teve uma relação bastante ambígua com a religião ao longo da história. Muitas vezes, a filosofia foi muito próxima da religião, muitas vezes, a filosofia foi desafiadora com relação à religião. Então, a filosofia grega, ela surgiu como uma forma de oposição às explicações míticas religiosas gregas. Mas, mesmo assim, ela se utilizava dos mitos para explicar a realidade, muitas vezes. O confucionismo, o jainismo, o budismo, que são religiões orientais, eles surgiram de sistemas filosóficos. Então, foram sistemas filosóficos que originaram religiões. Tanto que a filosofia oriental é bastante próxima da religião. Ela não tem uma relação de oposição, mas sim uma relação de complementaridade com a religião. Mesmo no nosso mundo, o cristianismo, ele tem bastante elemento filosófico. O cristianismo, ele é bastante envolvido na filosofia. Os primeiros filósofos cristãos, eles fizeram uma interpretação platônica da religião judaica. E depois surge o cristianismo, depois da religião cristã. Saulo de Tarso, mesmo, acredita-se que ele teria proposto uma abordagem platônica para o cristianismo. Então, muitas filosofias do islamismo também, ele envolve bastante do antigo pensamento persa, assim como parte do pensamento aristotélico. Então, a filosofia e a religião muitas vezes caminharam juntas. Na filosofia medieval, os filósofos eram teólogos também. A filosofia árabe acreditava que o Alcorão tinha todas as respostas, era só saber interpretar. E mesmo os filósofos modernos como Descartes, Pascal e Leibniz acreditavam que a religião e a filosofia estariam relacionadas. No entanto, nem sempre a relação entre filosofia e religião foi uma relação amigável. Por exemplo, no caso do iluminismo, a filosofia foi super crítica da religião, mesmo no marxismo e no anarquismo também. Boa parte da filosofia contemporânea tem uma visão bastante crítica da religião. então a relação entre filosofia e religião acabou sendo durante a história uma relação ambígua. Dependendo da sociedade e do contexto, houve algumas proximidades, mas houve também bastante confronto. E com a ciência, a filosofia e a ciência, como eu falei anteriormente, a filosofia é a mãe de todas as ciências. A filosofia originou a base dos métodos que darão origem à ciência posteriormente. Tanto que se fala que Aristóteles seria o avô da ciência, já que ele teria sido o primeiro a propor um método de observação que, depois de muitas adaptações, passou a ser utilizado por muitas as ciências contemporâneas. Mas, como eu falei anteriormente, a filosofia não é ciência, pois como a ciência tem como intenção buscar verdades, buscar comprovações, buscar respostas, enquanto a filosofia não tem essa ambição. Ela questiona a realidade, ela busca explicações racionais, mas sem a intenção de chegar a um final absoluto. No primeiro momento, a filosofia e a ciência eram muito próximas, os antigos cientistas, os cientistas da antiguidade e da Idade Média eram chamados de filósofos também, pois a filosofia e a ciência eram muito interligadas. No entanto, a partir do renascimento cultural no século XV, já começa a surgir uma ciência separada da filosofia. No século XIX, nós vamos ter ciências totalmente independentes da filosofia com métodos próprios. Até hoje mesmo, muito se fala que o pensamento científico é mais valorizado que o filosófico. Pelo menos na nossa sociedade industrial, na nossa sociedade ocidental industrial, valoriza-se muito o prático e a ciência tem como finalidade a ação prática, enquanto a filosofia muitas vezes é mais abstrata, mais especulativa. Então, a filosofia tem grande importância para o mundo contemporâneo, sobretudo porque ela lida com questões que a ciência não pode lidar. Então, por exemplo, questões como política, ética, moral, até mesmo questões como abstrações, como o sobrenatural, todas essas coisas a ciência ainda não é capaz de lidar. A filosofia preenche essas lacunas. mas, de uma forma geral, na nossa sociedade há uma valorização muito maior do pensamento científico do que o pensamento filosófico, pois nós vivemos numa sociedade pragmática, uma sociedade que se pauta na prática e que quer resultados prontos antes de apenas discutir ou especular sobre a realidade. A filosofia também oferece especulações e indagações que podem ser desenvolvidas pelas ciências e, da mesma forma, também a filosofia tem a ciência como objeto de estudo. Na epistemologia, na gnosiologia, nós temos também a filosofia compreendendo a ciência como um objeto filosófico. A filosofia, inclusive, tem vários campos, como eu falei anteriormente, basicamente toda a realidade pode ser explicada pela filosofia. A filosofia tem essa versatilidade, podemos dizer assim, desde linguagem, lei, mente, religião, ciência, ética, bioética, desenvolvimento ético, lógica matemática, filologia, metaética, inteligência artificial, biologia, química, educação, engenharia, história, matemática, música, percepção, física, psicologia, ciências sociais, espaço e tempo, teleologia, todas essas coisas são, de certa forma, explicadas pela filosofia. A filosofia tem um campo muito amplo, qualquer coisa que existe na realidade pode ser objeto de estudo da filosofia. Então, nesse sentido, é importante pensar que algumas questões filosóficas têm voltado à tona. Por exemplo, nós estamos vivendo atualmente duas grandes revoluções em vários aspectos. A primeira seria a revolução biológica, em que o ser humano ele se mostrou capaz de manipular as forças biológicas a seu favor. Nós temos os transgênicos, nós temos a clonagem, nós temos também a seleção artificial. Tudo isso envolve uma série de questões éticas que desenvolveu a bioética, uma área bastante recente. A bioética, ela é um campo da filosofia que tenta compreender em que medida fazer um experimento com os seres vivos é aceitável. Da mesma forma, com o desenvolvimento da inteligência artificial, também nós estamos percebendo, a filosofia voltou a questionar, será que a capacidade de pensamento e raciocínio é apenas uma faculdade humana? Muitos filósofos já defenderam, inclusive, que os animais têm essa faculdade, embora não tão desenvolvidas quanto a humana, mas eles possuem também. E da mesma forma, será que as máquinas não seriam capazes de desenvolver faculdades de pensamento autônomo? Se for assim, como que nós devemos tratar essas máquinas? Nós estamos vivendo tantas revoluções tecnológicas e a filosofia, ela está presente, inclusive, para se perguntar sobre qual que seria o impacto e qual que seria as implicações dessa revolução tecnológica. Então, a filosofia, ela tem reaparecido, embora ela seja muito ofuscada pela ciência na atualidade, ela ainda tem um papel muito importante, não apenas de complementar o pensamento científico, de preencher as lacunas que o pensamento científico deixa, como também compreender como a própria ciência opera, como também ela tem lidado com essas questões mais atuais, além de outras questões antigas, mas que estão sempre se renovando. A metafísica, desde os primórdios da filosofia, a metafísica era uma preocupação e ainda hoje ela é, no campo da filosofia. A teleologia, o que seria a teleologia? A teleologia é a ideia de que tudo possui uma finalidade, na natureza tudo possui uma finalidade, mesmo que nós não saibamos. Também é um campo bastante explorado da filosofia, a filosofia da mente, a filosofia da linguagem que se desenvolveu muito durante o século XX e ainda é um dos campos mais fortes da filosofia contemporânea. Nós temos também a lógica matemática que envolve bastante filosofia, até mesmo na ciência mesmo, alguns preceitos como a física quântica que não podem ser comprovados por experimentos se baseiam totalmente em especulações filosóficas. A física quântica, embora ela tenha uma base científica, a parte que a ciência não consegue mais chegar é explicada a partir da especulação filosófica, uma das áreas mais modernas, uma das áreas mais recentes da ciência, ela é, em grande parte, preenchida pela filosofia. E, por fim, historicamente falando, nós iremos trabalhar a filosofia de uma forma mais linear histórica nessas aulas. Não estou dizendo que é a única nem que é a melhor maneira de se fazer isso, mas, a meu ver, ao compreender historicamente a filosofia, nós podemos perceber com mais facilidade o desenvolvimento das correntes filosóficas. É claro que não é obrigatório, caso alguém queira estudar filosofia, tentar compreender a filosofia linearmente, cronologicamente. Não existe necessidade disso. Mas, inclusive, para traçar um diálogo com a aula de história também, para compreender o contexto histórico, o que estava acontecendo no momento em que certos preceitos filosóficos foram difundidos, nós iremos seguir uma abordagem mais histórica, uma abordagem mais linear, cronológica. Inicialmente, as primeiras aulas que nós teremos serão todas de mitologia. Então, nós iremos ver as mitologias de todos os continentes, embora é óbvio que nós não poderemos ver todas as mitologias do mundo, mas nós teremos, então, as primeiras aulas reservadas à mitologia europeia, em seguida, Ásia, África, América e Oceania. Por que essa divisão? Por que essa ordem? Eu estou partindo das mitologias que nós conhecemos mais para que nós conhecemos menos. Embora que nós sejamos americanos, sul-americanos, nós, de certa forma, conhecemos muito pouco sobre as mitologias dos povos nativos daqui. Nós conhecemos muito bem a mitologia grega, a mitologia romana, em grande parte porque nós nos consideramos herdeiros da civilização ocidental que se originou com Grécia e Roma. Então, nós temos um conhecimento muito maior da mitologia grega e romana do que dos outros continentes. Hoje em dia, conhecemos também bastante a mitologia nórdica, até um pouco da mitologia celta ou eslava que é presente no folclore. Na Ásia, nós não temos tanto conhecimento em geral como as mitologias europeias, mas nós conhecemos bastante coisa, conhecemos algumas coisas sobre o hinduísmo, sobre o xintoísmo japonês que é muito presente nos animes também, as religiões chinesas. Depois nós temos a África que nós conhecemos, de certa forma, a mitologia egípcia, mas muitas vezes ignoramos as mitologias de povos do sul do continente ou de outras regiões. Aí da América também, que nós até sabemos um pouco de maias, incas, aztecas e um pouco dos tupis, mas que não se resume a isso e oceania que é o mais distante da gente, o que a gente tem uma menor proximidade com a mitologia da oceania. Então, nós iremos partir do que em geral nós sabemos mais para o que nós sabemos menos. inclusive para pensar até mesmo o mito como uma forma de mediação com a realidade, para mostrar como essas narrativas mitológicas não só espelham as sociedades que as originaram, como também elas são uma forma de mediação e de explicação da realidade. Aí nós partiremos com a filosofia antiga, nós começaremos com a cosmológica que diz respeito aos primeiros movimentos filosóficos, aí seguiremos com a filosofia clássica que teve grande representatividade com Sócrates, Platão e Aristóteles, a filosofia helenística que vem após Aristóteles e que coincide com a época de Alexandre o Grande, os diádocos e o Império Romano também, para daí a filosofia cristã, a filosofia medieval e também a filosofia moderna, depois o iluminismo, as várias correntes do século XIX, o idealismo, a filosofia política, o positivismo, o romantismo, o niilismo, para enfim chegar à filosofia contemporânea. Enquanto isso, paralelamente, nós também teremos algumas aulas voltadas à filosofia oriental. Então, nós começamos, então, a partir de agora, com as aulas de filosofia. Nas aulas seguintes, nós iremos tratar, então, da mitologia, primeiramente, mitologia europeia. E depois de desdobrar todos os continentes, nós aí começamos com a filosofia propriamente dita. Uma boa tarde a todos e tudo de bom!